A gente é o quartel, o general do bate-boa lá Olha o Cratas, ele já de novo Cadê a galera? Mamãe passou açúcar em mim! Mamãe passou açúcar em mim! Mamãe passou açúcar em mim! É bom do Chico Bento, pode botar, pode aplaudir, é bom do Chico Bento. Pode falar, pode aplaudir, é o Chico Bento, vem aí. Pode falar, pode aplaudir, é o Chico Bento, vem aí. Pode falar, pode aplaudir, é o Chico Bento, vem aí. Pode falar, pode aplaudir. Chá, Leão, agora só uma palavrinha. Não tem tecnologia, sem o mais antigo não tem tecnologia. Não tem, é o mais antiga da cor de porra, é o mais antiga, caralho. É Chico Bento, é o Chico, caralho.